20 experiências diferentes, mas todo mundo que sai do Big Brother Brasil sai melhor do que entra. Aprende, dá pra olhar pra trás, dá pra rever, tá gravado. Você sai daqui e tenta sempre buscar o melhor pra você. Vamos receber então, pra encerrar esse bloco. Com vocês, lançando sua nova música, Dilúvio, que daqui a pouquinho, a meia-noite, vai estar disponível em todas as plataformas digitais. Caroline, Carol Cuncato. Êêêê! Irado! 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 Irado!